Peraí, xaropim, dá outra calma, peraí, é... Escolhe, escolhe o skin, escolhe o meu skin aqui Isso aqui? Como é que foi essa que eu ganhei, cara? 5% Meu Deus Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo Que o gringo ficou louco, cara O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito Pra 100 pessoas o depostarem São 100 vezes, você pode depostar Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo Você vai ganhar 100% de bônus mais brinde Ou seja, se você depostar ali 400 dólares Você ganha 800 mais uma faca de brinde Cara, não tem como sair no prejuízo É 100% Pessoal, vocês viram o começo do vídeo aí, cara? A gente tá com o cara mais sortudo do mundo aqui A caldo dos caras A caldo do cara, velho Tamo com 10 mil dólares, mano Xaropim Esses 10 mil dólares, a cal é sua hoje, cara Vai 10 mil dólares Vamos deixar ele dar 10 mil dólares de cal Vamos ver Cara do céu, velho Que cara sortudo Cara, não dá pra ter sorte, Mike Vai, Mike Vai Sim Vai, Xaropim Vai, os 10 mil, Xaropim 10 cachorros Tá aí uma caixa que Muito tempo eu não tiro profit Vamos ver se Vamos ver se ele tá com tanta sorte assim Olha essa lovinha aqui, linda Essa daqui é bonita Nossa, deu horrível 130 Vai, Xaropim Bora Vamos ver Vamos ver 10 farinha de ice Eita, deu ruim 524 Ah Tá Perdeu Perdeu pro bônus Eita 99 Eita Essa caixa nesse valor Nunca deu profit pra mim, cara Eita Difícil Eita Deu horrível Nossa senhora Não Isso Hum Peraí a metade Mais da metade Vai, Xaropim Newk Knife Duas? Vamos ver Duas Newk Knife Ih, Xaropim Acho que a sorte do Xaropim foi embora Ai, dá umas calcara, Xaropim Pra ele se recupera Nossa Aí o cara Espancou Duvido, cara Mano, a gente abriu 10 vezes daqui E quase saiu no profit Duas vezes não vai acontecer, cara Vai dar muito ruim isso daqui agora, velho É outra roxa, cara 81 Nossa 700 2400 Perdemos 500 Eu tava sentindo a facada Não, perdemos 1000 dólares Tava sentindo a facada Cara Deathly Stigger Bora Uma Butterfly, uma Carambit Matar uma M9 já tava ótimo Só isso Só esse combo Só Para Mas quem que é a Thailon, cara Deu ruim, deu ruim Nossa, tá dando ruim, Xaropim Dez faca? Que hora que é, velho? Pera aí, vamos ver o horário São exatamente 16h06 O Xaropim vai ripar a gente Meu Deus do céu 16h06 O que que vem? 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 Meu Deus F F É isso, pessoal O vídeo fica por aqui Mano 10 mil dólares Virou Cara 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 Eu jurei que a gente estava com uns 4 mil dólares Cara 8600 Ah, a gente tem uma luva de 2 mil do começo Verdade, 6 mil Cara Então, ó 10 mil dólares na causa do Xaropim Virou 6.800 Cara Se parar pra pensar Se depositar aqui com 100 amigos 5 mil dólares Você vai ter 10 mil Então estaria no Profit aí 1800 dólares Por aí Profit Fora brinde Depositar 5 mil dólares Você vai ganhar no mínimo 2 mil reais de brinde Meu aí Meu aí do site, né Então, cara Estaria no Profit massa aí Um Profit aí de quase 2 mil dólares É muita grana Muita grana Do dólar de Profit Cara Sem amigo Ah, e claro Tenho 40 amigos Sem amigo é só se for depositar acima de 100 dólares Sem amigo não funciona pra menos de 100 dólares, tá? Ele não dá bônus Se for depositar menos de 100 dólares Código Pombo, cara Esse foi o vídeo aí, pessoal As caldas do Xaropim Ele é sortudo, cara Tem... Mas nem sempre vai dar sorte, né, cara Tem hora que uma hora a sorte acaba Mas é isso, cara Olha isso Tanto de luva, tanto de faca, cara Insano, mano Insano O CSGonet tá top demais essa semana, cara É isso Valeu Falou Fui Pessoal Tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo Que o gringo ficou louco, cara O CSGonet liberou um código de 100% de depósito Pra 100 pessoas o depostarem São 100 vezes Você pode depostar Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código Sem amigo Você vai ganhar 100% de bônus Mais brinde Ou seja Se você depostar ali 400 dólares Você ganha 800 Mais uma faca de brinde Cara Não tem como sair no prejuízo É 100% Não tem como sair no prejuízo